Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Mário Costa e toco o violoncelo na Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos A Mãe d'Água, com Carla Viseu. Curta nosso canal e compartilhe também. A Mãe d'Água Num tempo muito distante, num lugar que já não existe como era, aconteceu essa história. Nesse lugar, havia um rio muito caudaloso, largo, de águas límpidas e cheias de vida. Em torno dele, uma floresta com os mais variados tipos de bichos. Vários sapos, rãs e perecas. Vários sapos, rãs e perecas. Insetos. Insetos. Pássaros, dos mais variados tipos. E também havia pessoas morando lá perto do rio. Havia um povoado. Quem passeasse a noite perto do rio, ouvia um som muito lindo e cativante. E ao ouvir este som, as pessoas se sentiam imensamente conectadas com a natureza. Todos viviam em harmonia. Mas o tempo foi passando, o povoado foi crescendo e infelizmente a ganância de alguns homens é muito grande. E por causa disso, eles começaram a tratar a natureza de uma maneira muito egoísta. Pescando muito mais do que precisavam para comer. Tendo atitudes muito inconsequentes, como derrubar e queimar árvores. Deixando os bichos sem casa, acabando com as plantas, acabando com a floresta. Uma tristeza. Porém, o que essas pessoas não sabiam é que aquele rio tinha uma protetora. Sim, naquele rio morava uma entidade mágica. A Yara, a mãe d'água. E a mãe d'água estava sempre tomando conta do rio. Prestando atenção na vida e como a vida estava acontecendo no rio. E de harmoniosa, a vida passou a ser muito triste e a Yara ficou muito brava com isso. E ela resolveu então jogar um feitiço nos homens, mulheres, nas pessoas que estavam fazendo mal para a natureza. Jogou um feitiço sobre todo o povoado. E começou a cantar. Eu sou a Yara, eu gosto de cantar. Eu sou a Yara, eu gosto de cantar. Para encantar os pescadores. E os levar para a gruta dos amores. Que fica lá no rio ao mergulhar. Tenho um espelho e gosto de olhar. Os meus cabelos, tão verdes quanto o mar. Eu sou a Yara. Eu sou a Yara. E aquele canto envolvente... Fui trazendo as pessoas perto do rio. Devagar, as pessoas foram caminhando, caminhando e entrando no rio. E conforme elas foram entrando no rio, elas foram se transformando... Nos seres que habitavam o rio. Peixes, cobras, chacaés. E quando isso aconteceu, aquelas pessoas todas tiveram a oportunidade de sentir a conexão que existia entre todos os seres vivos. E aquelas que tiveram seu coração tocado por essa conexão, voltaram a ser gente. Porém, aquelas mais egoístas, que não estavam nem aí pro rio, pra vida dos bichos. Que só queriam saber de dinheiro, que a ganância já tinha tomado conta delas. Pois é, aquelas ali, continuaram sendo bichinhos e nunca mais voltaram a ser gente. E assim, a Yara protegeu o rio e seus moradores. E voltou a ver a menina naquele lugar. Música 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 O que é isso? O que é isso?